Me dá uma foto da moça. Olha que moça bonita, rapaz. Tem 13 anos, né? Apenas 13 anos. Essa é Evelyn. Evelyn passou o Natal na casa de uma amiga, saiu de lá dizendo que ia para uma casa do tio, aqui na Grande São Paulo. Mas depois de seis dias, a família faz a mesma pergunta sempre, toda vez. Onde está a Evelyn? O mistério. A mãe recebe informações desencontradas e faz buscas pela filha que pode estar em perigo. Percival do céu, está na casa de uma amiga, sai e fala o seguinte, a Evelyn, ah, eu estou indo na casa do meu tio. Não chega, tem seis dias. Então, mas uma menina dessa idade precisa ser muito bem monitorada. Essa história, vou passar na casa de uma amiga, vou na casa de alguém que eu conheço, nunca funciona esse negócio. Aí surge a tentação de uma aventura e tal, e a família é desesperada. É melhor ver antes, para não chorar depois. Olha, nós fizemos uma reportagem, segura a foto dela fazendo favor, Gui. Tá? Tem a reportagem para poder te contar detalhes a partir de agora. As bonecas ainda em cima da cama. Evelyn, que está deixando a infância para trás, entra na difícil fase da pré-adolescência. Foi como se fosse o último abraço que eu tivesse dado nela naquele dia. Eu falei, filha, a mãe não quer o seu mal, a mãe não quer que você passe pelo que ela passou. Evelyn sumiu no dia de Natal, depois de sair da casa de uma amiga. A menina de 13 anos disse apenas que seguiria sozinha para a casa de um dos tios. E...